Oi, oi gente! Mais uma vez bem-vindos ao canal NLIFE TV. É um grande prazer poder lhe encontrá-lo. Se é novo por aqui, não se esquece, se inscreva aí no canal e ative o sininho. Nós temos vídeos novos todas as quintas e domingos. Sempre vídeos muito, muito legal. Eu faço muitos vlogs de viagem, eu divido com vocês algumas situações da minha vida, assim como eu quero dividir hoje, através desse vídeo. Beleza? Vamos juntos? Eu quero dividir com você um pensamento muito bacana. Eu tenho certeza que, assim como aconteceu comigo, deve já ter acontecido isso bastante com você. É a gente adiar as nossas compromissas, adiar as nossas responsabilidades. E eu quero falar com você sobre fuga. Que a gente, de vez em quando, a gente dá uma escapulida, a gente dá uma fugidinha para não encarar as coisas, né? Mas o pensamento que eu quero dividir com você, fala o seguinte, a fuga nunca levou ninguém a lugar nenhum. A fuga nunca levou ninguém a lugar nenhum. Isso é muito real, gente. Isso é muito verdadeiro. Mas nós precisamos ter a consciência para pegar esses pensamentos, pegar essas lições de vida e trazer para a nossa vida, aplicar para o nosso dia a dia. Isso é coach, é treinamento, é treinamento todos os dias. É como falo, ah, é por hoje não. Aqui o nosso lema é por hoje sim. Então, convido a você a trazer para a tua vida esse pensamento e fazer com que ele se torne uma grande realidade. Eu tenho certeza que assim como na minha vida, grandes, grandes, grandes transformações vão acontecer na tua. Porque a partir do momento que a gente começa a enfrentar as coisas, começa a vivenciar as coisas, a não deixar para depois, a trazer para o seu dia a dia e resolver logo isso, você vai ver quantas e quantas maravilhas você vai conseguir. Ah, foi assim que aconteceu com a minha vida. Hoje em dia eu antecipo as coisas, eu puxo logo, eu preciso resolver, então vamos resolver logo. Amanhã é um novo dia a partir do momento que a gente resolve. E quando a gente deixa para depois, você sofre, você começa a passar mal até por antecedência. Então não deixe isso acontecer com você. Faça como eu. Resolva-se, enfrente. A fuga nunca levou ninguém a lugar nenhum. Beleza? Posso contar contigo? Tamo junto nessa. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo grande. Tchau, tchau.